E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente fala hoje da estreia, uma estreia que estava bastante esperada e eu acho que pela popularidade da obra original, né? Hoje a gente fala da estreia de Tokyo Revengers, que é uma obra inspirada em um mangá que começou a ser publicada em 2017 e estreou agora no catálogo da Crunchyroll. Inclusive, a obra começou a ganhar uma certa notoriedade também pelo anúncio de um live action sendo produzido que ele estava sendo produzido, programado para algo em torno de outubro do ano passado, mas por causa da pandemia ele acabou tendo seu prazo estendido e a previsão de lançamento é agora para julho. A obra nunca me chamou atenção, eu realmente nunca me interessei pelo mangá, então eu nunca tinha lido, mas eu assisti o primeiro episódio do anime e eu tive uma grata surpresa. Ele está sendo produzido pelo estúdio Liden Filmes, que também está com Sayonara Watashi no Kurama agora nessa temporada e assim, faz um tempo, faz algumas temporadas que eu não tenho visto alguma animação do Liden Filmes realmente me agradar e Sayonara Watashi no Kurama foi um desespero. Mas em Tokyo Revenge a coisa até está aceitável, ela é bem simples, mas é fluida, sendo que tem alguns momentos sim em que a animação ela deixa a desejar, mas de forma geral funcionou bem. Em Tokyo Revenge a gente vai conhecer o Takemichi, ele é um adulto assalariado, com uma vida chata, monótona, totalmente normal, só que ele é um boca aberto, um bunda mole, tipo todo mundo faz ele, todo mundo fala alto com ele, todo mundo trata ele mal e tudo que ele sabe fazer é ficar pedindo desculpa para todo mundo, para a gerente que é mais nova que ele, para a velha chata que mora no apartamento horroroso dele, para as crianças meio trombadinhas que implicam com ele na rua, então ele não tem atitude para nada, ele simplesmente é um bunda mole, todo mundo maltrata ele. Um dia ele escuta no noticiário informações sobre uma briga de gangues que aconteceu em Tokyo e ele soube de uma vítima que foi pega basicamente no meio dessa briga e ela chama Tachibana Hinata. Ele vai logo reconhecer esse nome e lembrar que foi a namorada dele no ensino médio e aquilo mexe com ele. Ele tem um certo ataque de nostalgia, as lembranças, porque foi a única namorada da vida dele. Ele ainda é um cara adulto, virgem, e aquela foi a única namorada dele e que ele tem boas lembranças daquele período do ensino médio. Então, de repente, alguém empurra ele na linha do metrô e ele, do nada, quando pensa que vai morrer, ele vai se ver 12 anos no passado. Ele voltou 12 anos e ele é o Takemichi, que era um jovem do ensino médio que se metia em uma gangue. Ele era parte de uma pequena gangue da região e ele vai lembrar, neste momento, eles estão se envolvendo em um problema e ele lembra que aquele dia foi um grande gatilho para ele chegar à vida dele como é agora, que é basicamente o fundo do poço. Em uma briga que eles têm com uma outra gangue, eles tomam uma surra e, a partir daquele momento, eles passam a ser maltratados por essa gangue maior, esses caras maiores. E ele vai perder muito da essência dele e não só o fato de ser meio delinquente, meio brigão, é que ele passa a se sentir oprimido em toda situação e pedir desculpa para tudo e para todos. E para fugir dessa situação com essa outra gangue, logo cedo ele arranja um trabalho qualquer e vai morar longe dali. Então ele assume esse estilo de vida chato, monótono e completamente oprimido por qualquer pessoa perto dele. Nessa viagem no tempo, ele também tem a oportunidade de avisar o irmão mais novo da namorada dele sobre o que vai acontecer a dali 12 anos. e para ele cuidar da irmã, para ele tomar cuidado, que senão ambos podem morrer. E ele acaba voltando para o seu tempo, para o seu presente, e lá ele vai encontrar o rapaz, o irmão mais novo da menina, agora já um homem feito policial, que fez de tudo para proteger ela e não conseguiu, e que ele precisa da ajuda do Takemichi. Então a gente já entende que a proposta do anime é que o Takemichi vai voltar mais vezes ao passado e tentar mudar esse passado para conseguir salvar a menina. A própria sinopse do anime já entrega para a gente que ele vem com a proposta do Takemichi voltar ao passado e tentar conquistar uma posição de prestígio, liderança dentro daquela gangue que vai se meter na briga, que vai acabar matando a menina, a Tashibana. Então a proposta é justamente voltar ao passado, conquistar uma posição de liderança para poder impedir que aquilo aconteça. E para isso ele vai ter que mudar completamente o estilo de vida que ele tem hoje, voltar ao Takemichi meio delinquente do passado, só que ele assumiu uma posição muito mais desafiadora e corajosa. Então como eu disse antes, visualmente o anime não me chamou minha atenção, porque eu não gosto muito daquele traço dos personagens, eu não me senti atraído pelo traço daqueles personagens, eu acho que a coisa fica caricata demais muitas vezes, então eu não gosto. A animação eu também acho que ela só está ok para menos, mas trilha sonora está incrível, e eu fiquei surpreso com o quanto eu gostei da proposta narrativa e do enredo que o anime trouxe para a gente. A gente teve essa viagem no tempo, mas o que me chamou mais atenção em tudo foi realmente os momentos em que ele interage com o Naoto, o irmão mais novo da menina, da Hinata, ele vai então ter a primeira interação com o rapaz jovem lá no passado, quando ele volta no tempo e acaba contando tudo o que vai acontecer. Eu confesso que eu tive uma quebra de expectativa bem grande aqui, porque ao ler a sinopse, o que eu esperava é que fosse só o início das ações dele para tentar conquistar um lugar na gangue, mas depois ele volta a falar com o rapaz no futuro. E só o fato dele ter voltado mais uma vez para o presente, não o futuro, né, para o presente, já me chamou a atenção. Mas eu não sei se eu, que estava completamente despreparado, né, mas eu confesso que eu tive uma quebra de expectativa muito grande, isso gerou um interesse que eu estava começando a perder no episódio. Pelas informações promocionais que a gente tem, muitos dos personagens vão mudar ainda, personagens diferentes vão aparecer e características muito mais para a ação devem aparecer ainda na obra. Mas ela foi, de forma geral, muito interessante por causa do timing emocional que a coisa tem. Eu pensei que eu ia mais rir do que ficar aflito ao longo do episódio, mas não, eu acho que eu até ri muito pouco ou talvez nenhuma vez, mas eu fiquei muito aflito. Os momentos em que a gente entende o que o Takemichi está sentindo, quando ele explica para o espectador, né, como ele compara, como ele observa os acontecimentos do passado dele que levaram ele à vida que ele vive hoje, quando ele percebe as coisas que ele tinha que ter feito diferente, ou quando ele finalmente tenta fazer alguma coisa para mudar, por exemplo, conversando com o Naoto, e percebendo como os sentimentos que ele tinha pela Hinata nessa época, nesse passado, eram tão intensos e como foi um momento feliz da vida dele. Foi um momento em que a vida dele assumiu um rumo mais triste, né, ruim, começou a decair, mas também foi um momento em que ele era muito feliz, em que ele se divertia, foi parte importante da vida dele. Ele percebe que era assim, que era tudo muito bom, mas também foi um momento em que a coisa começou a desandar. E é muito legal tu conseguir acompanhar e entender isso, porque eu acho que a gente faz essas reflexões ao longo da vida em diversos momentos, né, tipo, tentando entender em que momento da nossa vida determinadas coisas começaram a tomar um rumo. E é muito interessante ele poder voltar e observar isso. Então eu fiquei surpreso com como o timing emocional do anime, ele conseguiu me envolver, e como a narrativa conseguiu me conquistar, assim. Eu fiquei muito surpreso porque eu tava perdendo isso ao longo do episódio, e quando eles começaram a entregar isso, eu fiquei bem surpreso, bem, bem contente pelo resultado. O anime tá disponível no catálogo da Crunchyroll, e esse primeiro episódio me gerou expectativas muito altas pro decorrer da série. Eu não conheço a obra original e também não pretendo conhecer, eu acho que eu vou ficar só com o anime mesmo, mas eu fiquei com expectativas muito altas pra ele, e agora eu quero conhecer a versão em live action. Eu fiquei bem curioso e eu quero ver como eles podem adaptar isso. Então agora eu tô ansioso pra que ela venha aí na metade do ano pra... Claro, né, que vai levar um tempo pra chegar pra gente aqui no 0800 e tudo mais, mas eu fiquei muito ansioso e agora eu fiquei muito curioso pra saber como eles podem adaptar isso ainda. Se você já assistiu o Talker Revenge, deixa aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio da estreia. Se você é novo por aqui, se inscreve, deixa o like no vídeo porque ajuda bastante o canal, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, eu sou o Ropagotu no Twitter e no Instagram, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!